Ai, ó malhão, triste, malhão 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 Ai, já minha mãe me dizia Ai, a melhor e te melhor Ai, já minha mãe me dizia Ai, para dar o melhor Ai, só na nossa freguesia Ela vá embora, ela vá embora Eu vou te ouvir, ela vá embora Ela vai lá, nós é marcha Ela vai lá, ela vai lá 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 Ai, a melhor e te gerade Ai, já minha mãe me dizia Ai, já minha homem me dizia Ai, já minha mãe me dizia Ai, a melhor e te estrut分 Amém. Amém. Amém.